A Vente Camarada A Vente Camarada A Vente Camarada O Sol brilhará para todos nós A Vente Camarada A Vente Camarada O Sol brilhará para todos nós Cerrem os punhos companheiros Já vai tombando a muralha Libertemos sem demora Os companheiros de ambas Morrerão sofrerá para a batalha Libertemos sem demora Os companheiros de ambas Morrerão sofrerá para a batalha A Vente Camarada A Vente Camarada A Vente Camarada O Sol brilhará para todos nós Para um novo oferecer Juntam-te a nós, companheiro Que comigo vais lavar A cada canto, a cada lar A nossa lua bandeira Que comigo vais lavar A cada canto, a cada lar A nossa lua bandeira A Vente Camarada A Vente Camarada A Vente Camarada Juntam-te a nossa lua bandeira A Vente Camarada A Vente Camarada O Sol brilhará para todos nós A Vente Camarada A Vente Camarada O Sol brilhará para todos nós